E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, né? Nesse vídeo eu vou estar comentando É mais sobre a gameplay, né? Do Copa Lorde's Mas antes de mais nada, comentar sobre esse evento Hum Cadê? Hum Esse do Exchange Extravaganza Ontem, depois, após o vídeo, eu fiquei tentando, tentando e Finalizei Consegui todos os itens que eu tava querendo E eu tô upando aqui os meus sets, né? Eu não tô usando aceleradores porque eu gastei muito Então eu tô economizando Então eu vou upar aqui os itens Eu vou poder upar isso aqui Pro azul Esse aqui já tô colocando pra upar Esse bobejo que eu já consigo também botar pro azul Então depois de finalizar pro verde, já consigo pular pro azul Esse também Eu já consigo colocar pro... Pro lilaço Esse aqui também consigo pular pro azul Esse acho que ainda não dá Ainda falta bastante Então esse não deu Mas já peguei bastante os itens Esse aqui também consigo upar Né? Então, nossa, ó Esse também consigo upar Então... Vai melhorar bastante os meus sets Esse também consigo upar Olha que legal Né? Esses tambores eu acho que talvez eu não consiga Eu vou focar mais nas peças de armadura De acessório Acho que por enquanto eu vou... Vou segurar Então, deu pra upar tipo... Uns... 4 a 5 itens do set Que vai melhor pra caramba Tá vendo? No próximo vídeo Quando eu upar tudo Eu mostro como é que tá o set De cada De infantaria De arqueiro E de cavalaria, tá? E o que mais? Temos outro evento aqui Que é esse aqui Special Event Né? Que geralmente eles fazem Uma ou duas vezes ao ano Que ele dá tipo 20% a mais de tempo Quando você usa seus aceleradores Né? Como no Strava Gandhi Eu torrei E eu não sabia que ia ter essa bossa aqui Aí já era Eu não tenho mais acelerador Eu torrei tudo Né? Então Por isso que eu sempre recomendo Guardem acelerador Pra usar nesses eventos aqui Deixa eu te mostrar Ele te dá mais tempo Na hora de você acelerar Exemplo Ó Aqui Em 25 minutos ele dá 6 10 minutos ele dá tipo 2 minutos a mais Aqui dá 3 minutos 6 minutos a mais 12 minutos a mais 36 minutos a mais Então São algumas Algumas coisas assim 20% assim Vale a pena E quando é que ele faz Esse aqui É bem raro Ele só faz duas vezes ao ano Quando Ele faz uma vez No Na virada do ano Né? Do ano normal E outra vez Na virada do ano lunar Entendeu? Né? Que geralmente é no fevereiro Que é aquele calendário chinês Né? Então Eu recomendo Tipo Vocês Irem acumulando Os aceleradores Pra usar nesses eventos Ou pra Também fazer os infernais Entendeu? Né? Os Hell event Porque Você vai ter que acelerar Pra poder Fazer pesquisa Essas coisas E fazer as missões Né? Vai juntando Os aceleradores Pra você fazer Essas missões Ou esses eventos Então Não ficar Gastando assim A toa Beleza? Então Chega de delongas Vamos agora Para o Copa Lords Cadê a bola? Caraco Tinha bola Aqui Opa Usa o Tust1 Nossa O cafézinho Tá tão bom Hoje Nada melhor Do que um Cafézinho Pela manhã Então Vou fazendo Aqui A Copa Lords Acho que Só vou fazer Na principal Tá? Eu não vou fazer Na secundária Porque Enche o saco Ontem Eu gastei Muito tempo Fazendo aquele Extravaganza Né? Então Hoje Eu não tô Muito afim De ficar Muito no jogo Quero aproveitar O final de semana Porque Foi bem Stress Essa semana Em Eu não tô Eu não tô Não tô Eu não tô Vamos lá. Vamos lá. Ninho, ninho, ninho. Opa, tem ninho 5 lá. Aí o tempo já vai acelerando cada vez que eu chuto. Já tá com bônus de 373. Eu acho que eu vou usar os meus T4 pra farmar. Cadê? O bônus já deve estar 500%. Aí qual que eu faço? Eu não fico chutando toda hora pro forte. Eu fico mais pegando esses ninhos de level alto. Que é bem mais rápido. Porque até você pega uma outra bola. Aí as tropas vão devagar pra caramba. Aí até ele pega velocidade. Nossa, aí enche o saco. Então eu prefiro... Fazer isso, né? Essa é a estratégia que eu uso. Mas chega uma hora que os ninhos, eles não reaparecem. Aí quando você vê que não tem mais ninho, aí você vai ter que chutar pro... Pro forte, né? Não tem outro jeito. Aê! Não. Vou chutar pra cima. Que beleza! Matei dois de uma vez só. Que bom que eu tô numa zona estratégica. Então eu tô assim bem na zona da bola. Então foi frialmente calculado. Amém. 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 Vamos lá. Nossa, tem um level 6 aqui. Acho que vou trazer a bola para cá. Vou fazer um chute de T3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. T2 aqui. Deixa eu ver se dá para fazer algum ninho. Linha 3. Tem algum ninho 3 aqui? Tem. T3. 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 T4. T4. T2. T3. T3. T4. em paralelo, qual que era o tropa, era cavalo atirador, cavalo atirador, cavalo atirador, ali ataque 5 minutos, cavalo atirador, é cavalo, e atirador, cavalo, cavalo bate em fantaria, atirador bate em cavalo, cavalo atirador, abri aqui o ninho, deixa eu mandar tropas aqui, aí retornei aqui minhas tropas que estavam sem marcha, já bati o solo, primeira fase, ganhei 20 x Jade, nossa, eu não posso descer muito eu não posso destruir meu ninho aqui aí eu vou fazer um chute de T3 esse aqui sou eu que estou mandando para fazer o ninho era atirador e cavalo né, deixa eu colocar de cavalo, o 7 vou colocar de atirador, cavalo, cavalo, vou colocar de cavalo, atirador e cavalo, cavalo, esse aqui, atirador e cavalo, cavalo, encantaria, 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 vou usar esse aqui, vou usar esse aqui, vou usar esse aqui, cavalo atirador, cavalo atirador, cavalo, encantaria, ai caraca, esse aqui estou fazendo, é esse aqui então, cavalo atirador, beleza, ninhos, 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 ninhos Vamos ninho, porque ainda não saiu Vai logo antes que alguém destrua Cadê, cadê Nossa, não tem ninho Vou fazer um chute de T3 Nossa, velho É, quando tem outro Outro cara aqui perto Eu vou ter que ficar longe Vamos ninho, vamos ninho Cara, só faltou quem destruir Nossa, ninho 6 Que maravilha Que delícia Eeeh Eeeh Olha o meu ninho aqui Vindo Depois eu quero ver assim Enquanto ele tá dando de G e de X Olha no lance Ai sim, cara Olha Olha Agora ninho 3 eu não dependo Mas de ninguém Eu já consigo fazer Eu e a minha secundária Nossa Então quando você já tem T4 Você já consegue fazer um ninho 3 assim Tranquilamente Só você e sua secundária Então Por isso que eu sempre recomendo No Lords Mobile Você tem que ter Uma conta secundária Pra te auxiliar Fazer missão Que ajuda muito Tá Terciária Eu não recomendo Porque nossa Você não consegue dar conta Tá Minha terciária Tá Tá abandonada Inclusive A minha terciária Ele já tá Já tá no castelo 25 Nossa E olha aqui Eu tava com Falanque desfavorável Mas aí que tá T4 é T4 Velho T4 assim Detona Né Mesmo Estando em Falanque assim Desfavorável T4 consegue Mudar a situação Entendeu Então pra Acho que se bobear Em alguns ninhos Né De De ninho 4 Talvez eu consiga Com eu e a minha secundária Mas a secundária Também tipo Eu tenho que fazer Mais tropa T4 Entendeu Mas eu acho que É um pouco mais difícil Fazer ninho 4 Mas ninho 3 Assim É tranquilo Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Meu 7 De farm Espera um pouco Deixa eu pegar Uma aguinha Uma aguinha aqui Pra hidratar um pouco Tomar o meu remedinho É gente Chega uma certa idade Uma certa idade Que você tem que começar A tomar os medicamentos E diários É Tá fogo o negócio Tá Vamos que vamos Cadê Ninhos 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 Cara Pegou Ninhos 6 Ó Ó Ó Vamos ver Quanto é que ele tá dando De solo Ó Solo cup 20 20 Ah Só tá dando 20 mano Sério 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 mesmo Só 20 Ah Tá de sacanagem Eu esperava mais Tipo 20 30 40 Mas Pô GG Os cara tá Tá pão duro Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver quantos XG eu tenho É Já tô com 900 984 É Acho que Mais uma semana Já consigo Comprar o Esse aqui O skin do Dragão Guerreiro Ninhos 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 Eu vou usar T3 É Vamos ver A essência Ele é De quantas horas Ah De 6 horas Beleza Nossa Tá de brinque Eu nem calculei Mas Foi bem Hehehe Oh Tem mais Ninho aqui Em cima Vou usar Um T1 Vou usar T2 Ninhos 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 There're Ninhos 4 Aqui em cima Eu vou subir Vou fazer Um Tiro De D3 Nossa Nossa, surgiu mais aqui embaixo Pô, esse jogo tá zoeiro comigo aqui Pô, esse jogo tá zoando Tá zoando Acho que ele não conseguiu o fase 2, né? É, consegui o fase 2 Agora só falta fazer o fase 3 Deixa eu ver quantos pontos faltam Ninho, 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 ninho Eu fiz 8 mil pontos, falta... Nossa, preciso fazer o dobro de... Tudo que eu fiz agora tem que fazer em dobro Ai, caracos A não ser que eu chute pro forte, né? Não sei Ó, tá fazendo esses barulhos atrás Tá por que tá surgindo ninhos Nossa... Ó, surgiu uma bola perto de mim, né? Então, o que que eu tô pensando? Eu tô pensando em... Chutar pro forte E eu pego essa bola Ó, ó... Ó, tem várias bolas aqui perto Então... Eu tô pensando em fazer isso Acho que vale a pena chutar pro forte E eu pego essa bola nova, ó Já que ali tá perto Né? Né? Se tivesse bola muito longe Até as tropas irem Pegar velocidade Aí também enche o saco, né? Mas... Já que eu não tô vendo assim Tanto ninho surgir Então... Eu tô pensando em já... Dar uma chutada aqui pro forte Ninhos 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 Deixa eu ver se tem algum ladrão Geralmente sempre tem um ladrão Não, isso aqui é tudo pessoal nosso Então eu consigo trazer a bola pra cá Não tem ladrão Né? Então... Beleza? Ó, tem ninho 6 aqui Ó, tem ninho 6 aqui Dois ninhos 6 Oh, oh, oh Preciso ir logo Ah não, velho Ah, ele vai pegar os ninho 6 Ah, fiz besteira Ah, 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 ah Eu vou tentar pegar esse aqui Os ninho 6 Uff Uff Ah Vamo, vámos, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Cara, só essa... Nossa, vou ter que dar uma acelerada nessa bosta Cadê? Acho que dá Vamos, vamos, vamos Ah, é bosta Peguei Deve ter acelerado Que cocô Vou sair daqui Tem muita gente próxima Vou sair daqui Olha o Leandrinho Eu tenho certeza que ele vai chutar nesse aqui Ou nesse aqui Mas quando tem bola perto Eu não quero treta A melhor coisa é ficar longe Nem tava esperando Ah, pegaram a minha bola aqui Esse cara tá brincando Com quantas bolas E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ohoho, Ninho 6, Ninho 5. Vamos lá. 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 jesgu Natal. E dá pra chutar pro forte. Nossa, deu quantos minutos de gameplay? Ohoho! Ninho 6. Ai, que bo... Presentinhos. Ah, filho da mãe, surgiu agora. Tchau. 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 Vamos lá. Ah, vamos chutar pro forte. Vamos, 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 vamos. Se tiver mais ninhos no caminho... Ai, quem sabe... Oh, 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 filho da mãe. Ninho 6. Não, não dá. Eu não posso seguir no Ninho 6. Nossa, nem tinha calculado. Que beleza, velho. Falta quantos pontos? Já tá acabando. 6 mil pontos. Acho que se eu fazer um pouco mais... Eu nem vou precisar... Pega a terceira bola. Pega a terceira bola. Ninho término... Ninho término... Se... Tá surgindo vários ninhos, mas esse aqui, cadê? Mas não vou voltar, espero que os ninho quatro. Nossa, nem tinha calculado, cara, tô ficando mestre nessa bosta aqui. Não. Não. D2. Ah, agora eu vou chutar pro forte, que se dane. Quantos pontos, quantos pontos? Ah, falta pouco. Acho que nem vou, se eu pegar alguns ninhos no caminho, eu não vou precisar fazer. Não vou precisar pegar a terceira bola. Enquanto isso, eu vou passeando assim, pra ver se tem algum ninho aqui, alguma delícia. Nossa, aqui tem um monte de ninho, mas é tudo level baixo. Acho que eu vou fazer uma limpa, né? O que vocês acham, hein? Fazer um chute de T3. 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 Vamos lá. Ih, gente, foi mal. Foi mal. Foi mal. Os caras estavam avançando no ninho. Foi mal. 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 Vamos mostrar a minha conta terciária. Minha conta terciária. Está por aqui, já é castelo 25. Nossa, será que eu consigo? Nossa, velho. Caraco. Nem tinha planejado. Consegui mil estrelas sagradas. Vou fazer um chute de... Acho que já consegui solo, velho. Ah, só mais alguns ninhos. Já consigo terminar o solo. Ah, não. Fiz besteira. Vou matar esse fininho aqui. Acho que já dá. Acho que já dá. Já consigo chutar pro forte. Aí termina o meu solo. Tem mais ninho? Ó, tem lá em cima. Só vou destrair aqueles lá e agora eu desço. Nossa. Agora acho que já deu. Porque se eu chutar pro forte vai dar 2 mil pontos. Já deu. Já bato o meu... Meu solo. Eu só vou fazer o solo e acabou. Tem ninho 2, mas esse cara, tô com preguiça. Ó, tem ninho 5 aqui. Ah, já era. Nossa. Não, não deu. Não deu. Não deu. Dá pra ficar. Nossa. Se eu descer aqui embaixo Será que dá direto? Não, tem que ser um pouco para a esquerda Então vou para a esquerda Ó, daqui Será que dá para chutar? Não Vou ter que ir dois para cá É só avançar mais um Aí vou fazer o chute de T3 Aí termina o meu solo Acho que dá nessa distância Acho que dá pelo que eu saiba Olho no lance Olha o gol Que beleza Terminei meu solo Estágio 3 Terminei minha Copa Lords E... Eu não sei Acho que estou com preguiça de fazer na secundária Talvez a secundária faça somente até o estágio 2 Até o 3 assim é... Não estou com saco Então é isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixa aquele like Ou deslike Comentei Compartilha E se inscreva no canal Valeu Tipo blanco Tipo blanco Bom Tipo me